Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo, é o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra, dá um close Vem no passinho de tralha, passinho de vagabundo E o paredão estrala e estremece tudo No baile da 17 que nós derrubar temor Ó a Patricinha fugindo da mãe Pra dar buceta pra vagabundo Ó a Patricinha fugindo da mãe Pra dar buceta pra vagabundo Vem no passinho de tralha, passinho de vagabundo E o paredão estrala e estremece tudo No baile do DJ Nando que nós derrubar temor Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo, é o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra, dá um close Vem no passinho de tralha, passinho de vagabundo E o paredão estrala e estremece tudo No baile da 17 que nós derrubar temor Ó a Patricinha fugindo da mãe Pra dar buceta pra vagabundo É remoto Ó a Patricinha fugindo da mãe Pra dar buceta pra vagabundo Vem no passinho de tralha, passinho de vagabundo E o paredão estrala e estremece tudo No baile do DJ Nando que nós derrubar temor Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo, é o DJ Nando